Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre frases literárias famosas. Sempre a gente pensa assim, tipo, o autor queria dizer isso, o autor queria dizer aquilo. Mas e aí? Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vão dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Lembrando que as terças-feiras e sextas-feiras tem sempre vídeo novo aqui no canal. Certa vez, lá na Faculdade de Letras da UFEJ, onde eu estudei, onde eu me graduei, o escritor João Ubaldo Ribeiro foi fazer uma palestra junto com um crítico literário muito famoso, mas eu não vou citar o nome aqui. E o crítico literário estava lá falando sobre as obras do João Ubaldo Ribeiro, entre eles, entre elas, o Sorriso do Lagarto, o Albatroz Azul, o Sargento Getúlio. E ele dizia assim, ah, porque o João quis dizer aqui, nessa obra, essa personagem o João fez inspirado. E o João Ubaldo, só olhando pra ele assim, segurando no braço, né, olhando. E o João Ubaldo Ribeiro olhava pra gente, e o cara lá empolgado, falando, ah, porque o João Ubaldo quis dizer aqui, o João Ubaldo quis falar isso, quis aquilo, aquilo, até que o João Ubaldo Ribeiro chegou e disse o seguinte, cara, eu não sabia que eu queria dizer tanto sobre isso que você disse. Mas é, porque a gente sempre tem mania de dizer que, ah, o escritor quis dizer com isso, com essa frase, ah, o escritor quis dizer aquilo. Claro, tem várias interpretações. A gente pode fazer interpretações psicológicas, pode fazer interpretações filosóficas. Claro, nós somos livres, simbólicas, né, simbólicas, melhor dizendo, né, semióticas. Mas dizer que o autor quis, às vezes, ele não queria nada, ele apenas queria dizer aquilo que ele escreveu. Ele partiu de uma ideia muito simples, né, às vezes a gente é que fica divagando muito sobre aquilo que o autor queria dizer. Uma das frases mais icônicas da literatura mundial é Ser ou não ser? Eis a questão. Você certamente já ouviu essa frase de Shakespeare, que é um fragmento da peça Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Parece uma frase muito filosófica, mas ela é muito simples, porque Shakespeare falava realmente da questão de viver ou morrer. Nada mais do que isso. E ela é uma frase frequentemente associada ao momento em que Hamlet segura o crânio do bobo da corte Iorik e supostamente teria dito, ser ou não ser, eis a questão. Só que esta imagem só vai aparecer no ato quinto na cena primeira, ou seja, muito mais à frente, está muito distante de uma cena da outra. É o momento em que Iorik tem o seu corpo exumado. Essa confusão se deu porque, lá nos séculos XVI e XVII, o momento em que os artistas, principalmente da pintura, estavam trabalhando uma temática chamada Memento Mori. Memento Mori. Significa, recorda-te que és mortal. Então, essa confusão toda se deu porque alguém pintou o quadro de Hamlet segurando o crânio de Iorik, que é uma cena icônica. E a frase também é uma das frases mais importantes do texto, sendo ou não ser, eis a questão. Então, alguém, ao mesmo tempo, juntou uma e outra e as pessoas criaram no imaginário popular a frase da cena, mas não é. Outra frase muito interessante é O mundo é um palco, mas o elenco mal escolhido. Esta frase aparece no texto O Crime de Lord Arthur Savi, do escritor Oscar Wilde. Oscar Wilde é o autor deste romance aqui, o retrato de Dorian Gray, que também aparece na série Penny Dreadful, que tem como personagem principal o, exatamente, Dorian Gray. Mas, O Crime do Lord Arthur Savi está neste livro de contos, O Fantasma de Canterville e outras histórias. E o que o Oscar Wilde queria dizer com esta frase, O mundo é um palco, mas o elenco é mal escolhido? Ele estava fazendo uma pesada crítica à sociedade londrina da época, no século XIX. Ele estava falando da hipocrisia, ele estava falando da questão da... daqueles que se deixam guiar pelas aparências. Estava falando do caso do homossexualismo também. Ele foi condenado por ter sido flagrado tendo um amor homossexual com um membro da alta corte. É importante deixar registrado que Oscar Wilde era realmente um dante. Ou seja, era uma pessoa abastada e de família muito rica e membro também da corte vitoriana do século XIX. E ele fazia essa crítica à hipocrisia, àqueles que se deixam levar por modismo, àqueles que se deixam levar pelas aparências. E aqueles hoje, a gente pode pensar que aqueles que se deixam levar pelo uso da tecnologia, pelo uso da hipocrisia das redes sociais, das fotos, disso e daquilo. Então, essa é a ideia contida na frase, O mundo é um palco, mas o elenco é mal escolhido. Outra frase que merece destaque é Somos todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Pense bem, não é verdade? Esta frase não é de Humberto Gessinger, engenheiros do Havaí, embora esteja na música igual, ninguém igual a ninguém. Mas não é de Humberto Gessinger. Esta frase é do escritor George Waterwell e foi escrita em 1937 no livro A Revolução dos Bichos. Ela é uma frase inspirada no filósofo francês Voltaire. Somos todos iguais como homens, mas não somos iguais na sociedade. Esta é a frase que inspirou George Waterwell a escrever Somos todos iguais, mas uns mais iguais do que outros. George Waterwell era um crítico ferrenho à política de Hitler, à política de Mussolini, o fascismo, e à política da ditadura de Stalin na União Soviética. Com essa ideia, George Waterwell destaca que os sistemas igualitários ou democráticos podem ser todos corruídos pela natureza humana. Quantas vezes a gente está em um local esperando o atendimento, esperando a nossa vez, e de repente chega alguém nervosinho e diz o seguinte Sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? Eu sou o juiz? Eu sou o promotor? Eu sou o policial? Eu sou o político vereador? Eu sou o prefeito? Eu sou o médico? Por quê? As pessoas sofrem de síndrome do poder pequeno. E isso faz com que essas pessoas que defendem a democracia, dizendo que somos todos iguais e tal, somos todos iguais, mas ele é mais igual do que todo mundo. Ele tem mais direito. E não é isso que acontece? É isso aí realmente que acontece. E no livro, George Waterwell escreve uma fábula que tem como pano de fundo a Revolução Russa de 1917. E ele, como um crítico da ditadura estalinista, mostra os animais sofrendo a opressão humana e se revoltando, e estabelecendo, depois que expulsam o fazendeiro e detêm o controle da fazenda, eles instauram um sistema político denominado animalismo. E os animais mais letrados acabam tomando o poder. E um porco chamado Napoleão se torna um ditador. Mas vocês vão ler o livro. Outra frase muito importante também, quase uma frase talmúdica de tamanha sabedoria, o Talmúd é um livro de ensinamentos judaicos, onde tem parábolas e outras lendas, alegorias da cultura judaica, que é Grande é o espírito do homem e mesquinha os seus atos. A frase escrita por Anne Frank em seu diário. Com esta frase, Anne queria exaltar a capacidade do ser humano, do homem, de criar tecnologias, desenvolver vacinas, desenvolver tudo que possa contribuir para a existência dele, homem, humanidade. Por outro lado, o lado sombrio do homem é capaz de utilizar todas essas benesses para destruir o próprio homem. De acordo com o momento, de acordo com a política, de acordo com a sua conveniência. Com esta frase, Anne Frank tece uma forte crítica à guerra, a destruição de sonhos, a destruição de esperança, mas ela se mostra totalmente resiliente naquele momento de conspiração contra o seu povo, conspiração contra os ciganos, conspiração contra homossexuais, conspiração contra o próprio povo alemão, contra a humanidade. E ainda que tudo conspire, realmente é o contrário, ela se mostra firme. Anne só não sabia que ela seria vencida pelo ódio, mas o seu legado continua vivo, tanto quanto a frase que ela se mostrou esperançosa, na qual ela dizia, espero continuar viva mesmo após a minha morte. E ela realmente continua viva graças ao legado que ela deixou no seu diário, transformada em peças, filmes, séries, documentários, um museu onde está a casa de Anne Frank, em Amsterdã, a casa onde ela se escondeu. Então, esse é o legado de Anne para o mundo, para o mundo se conscientizar. E por último, uma frase judaica que eu não vou interpretar aqui com vocês, mas cada um vai interpretar e cada um vai trazer para dentro de si. Vai ser a minha tzedakah para vocês. Tzedakah tem a explicação no vídeo. Então, a frase é Uma única hora do dia, constantemente dedicada ao estudo de um assunto interessante, traz acúmulos inesperados de conhecimento. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu!